Máximo da Zona Cega Transmissões ilimitadas, apenas cobertura de curto alcance. Detectado local protegido por inimigos fortemente armados. Máximo da Zona Cega Despeiro de traidor deletado. O meio é salvador de traidor deletado. Agente traidor neutralizado. Agente traidor morto na área. Máximo da Zona Cega. Máximo da Zona Cega. Máximo da Zona Cega. Máximo da Zona Cega.